Música No jogo Ben 10 Força Alienígena para Nintendo DS É possível desbloquear duas artes que eu não sei ao certo se são do jogo mesmo Ou se é da série de desenho animado sabe Mas do mesmo jeito tá valendo Bom nessa primeira arte aqui podemos ver muita coisa diferente Vamos começar com o Ben Ele está a mesma coisa da versão final Porém ele está sem sua jaqueta Mas eu acho que eles fizeram isso só para dar uma diferenciada sabe O Omnitrix está extremamente diferente da versão final Aqui ele seria um bracelete Mas eu acho que eles fizeram assim porque eles não tinham chegado em um consenso de como o Omnitrix seria Acho que é por isso que ele está meio cru assim O rosto do Kevin mudou um pouquinho também E a Gwen não está muito diferente não Agora vamos para a parte que me intrigou muito nessa arte Os designs dos aliens Como vocês podem ver os designs deles eram um pouco parecidos com a versão final Porém existem algumas diferenças E eles parecem estar mais assustadores Tipo mais realistas Os traços também estão bem mais grossos e tal Bom vamos começar com o Friagem Ele se parece um pouco com a sua versão final Porém quando as asas se fecham elas não formam um capuz E os desenhos delas em vez de estarem embaixo Agora estão nos ombros e além disso ele aparenta não ter pés como se fosse um ser fantasmagórico sabe O Macaco-Aranha também não muda nada a não ser um monte de pelo que teria em seu pescoço E o rosto seria um pouco mais careca do que a versão final O Artropod parece estar um pouco mais assustador Ele aparenta não ter boca e seus olhos seriam mais diferentes E a cintura dele também mudou muito O Cromático está a mesma coisa Porém ou eu não estou vendo direito ou sei lá Mas eu acho que essa linha preta seria o olho dele É como se o diamante que formasse a cabeça fosse apenas um olho gigante O Enormossauro seria um pouquinho mais barrigudo Ele teria dedos nos seus pés E o seu corpo é diferente da versão final né E também parece que ele não teria cauda Mas eu acho que é porque os outros aliens estão tampando a cauda dele O Eco Eco não mudou muito não Mas o seu corpo está bem estranho O Arraia Jato aparenta ser mais um morcego gigante Ou um Ptelodáctilo O Gosma também continua a mesma coisa da versão final Ele não mudou praticamente nada E agora vamos para um alien que me intrigou muito também Eu não sei quem esse alien é Pois ele não se parece com nenhum alien da versão final Mas baseado na segunda arte Que também é desbloqueável nesse jogo Como lá também tem nove aliens E os outros aliens daquela arte São os mesmos dessa arte Eu acho que ele pode ser o Fogo Fato Ou o Fogo Selvagem Para quem é mais antigo aí Se esse for mesmo ele Eu não preciso nem dizer que ele está completamente diferente da sua versão final Ele está parecendo mais uma máquina Como se fosse um robô Eu cheguei até a pensar que era o Armato ali Mas eu não sei O que você acha? Deixa aí nos comentários As revistas em quadrinhos da Action Pack Contariam uma história nunca contada De como o Ben conheceu a Helena E aqui nós temos alguns esboços da personagem Esse aqui seria ela com um Ben de 10 anos Algumas expressões que ela teria Creio eu que esse quadrinho sairia Ou saiu Depois que o filme Ben 10 Invasão Alienígena lançou Porque os designs são muito parecidos com o do filme O carro do Cabin foi baseado em um Dog Challenger 1969 De primeira o carro era para ser azul Como podemos ver no primeiro conceito Já no segundo conceito O carro ganhou uma cor vermelha na lataria Mas depois o carro só mudou para verde Como conhecemos hoje O carro do Ben não teria muita coisa de diferente Mas ele não teria o X no capô E seria apenas uma faixa verde E talvez uma referência Aquelas bolinhas que ele sempre colocava no Ben 10 Clássico Ali no canto do carro Mas fora isso não está muito diferente da versão final não Como você pode ver Vários foram os conceitos Para decidir como iria ser o Omnitrix Em Ben 10 Omniverse Bom, creio eu que eles queriam fazer um estilo Muito diferente do que todos já viram Então vamos lá Vamos começar com esse aqui Nesse conceito o relógio teria mais preto do que verde E teria um formato meio esquisito aí Esse Omnitrix eu não achei que ficou muito legal não Nesse segundo o relógio teria 3 painéis Vamos dizer assim E cada um deles tem o símbolo da paz intergaláctica Esse Omnitrix está meio sem sentido Se isso aí fosse o Omnitrix Sei lá como o Ben iria operar essa coisa No terceiro o painel do Omnitrix Seria um pouquinho grande Com algumas linhas com pontos ali também Para que será que essas linhas iriam ser usadas? Esse aqui eu achei que foi o pior dessa imagem toda O Omnitrix está mais para uma pulseira do que para um relógio Ele possui uma abertura com um fundo preto E um símbolo da paz intergaláctica Não ficou muito legal não Esse design aqui não ficou muito legal também não O símbolo do Omnitrix parece que foi pichado ali no meio Está muito estranho Esse aqui se assemelha mais a um relógio mesmo Com os botãozinhos e tal Nesse conceito aqui o relógio teria mais branco com verde Mais um conceito que eu não sei como o Ben iria operar se fosse para a versão final Nesse aqui o Omnitrix teria três painéis O central mostra o símbolo da paz intergaláctica E os outros dois mostram os cantinhos do símbolo da paz intergaláctica E sem contar também que teria alguns botõezinhos ali no canto Meu Deus do céu Se isso fosse provado para a versão final Como o Ben iria operar essa coisa E por último mas não menos importante dessa lista Temos esse aqui Esse aqui até que está legal Essa versão se assemelha mais a uma pulseira Uma faixa preta passando no meio do relógio E não temos nenhum botão nesse conceito Está muito legal esse aqui Agora vamos para o conceito que realmente se transformou na versão final Olha só Nesse conceito o relógio está todo prateado Com o painel preto e o símbolo da paz intergaláctica Em cima de todo o conjunto E se você olhar bem é possível ver uma linha O que dá a entender de que eles já tinham a ideia De fazer a tampa do Omnitrix escorregar para trás né Mas ele assim desse jeito está meio cru Mas depois ele evoluiu para a forma que conhecemos hoje Esse é o primeiro conceito Aqui ele seria bem simples e sem muitos detalhes Uma coisa que eu percebi É que esse é pintado de verde com vermelho Eu acho que esse vermelho seria a cor preta Mas sei lá é só um palpite Mas enfim Ele teria uma faixa passando por toda a pulseira do relógio E o disco teria dois botões Esse é bem parecido com a versão final Mas comparado com ela Esse aqui é menos detalhado E também na primeira imagem promocional do Força Alienígena O Omnitrix era bem parecido com esse conceito Bem simples Sem muitos detalhes e tal No segundo conceito o relógio possui um pouco mais de detalhes O símbolo do Omnitrix ficaria nos cantos Enquanto o disco giraria sem que os mesmos o afetassem Esse está parecendo mais uma versão 2.0 do Omnitrix clássico Com aqueles dois botões em cima e embaixo No terceiro ele se parece mais com a versão final Esse já possui um pouco mais de detalhes Porém esses botões seriam de um lado só Ou seriam dos dois lados É que do jeito que está a imagem aqui a gente não consegue ver direito A pulseira está mais grossa também Acho que eles queriam fazer um pouco mais parecido com um relógio normal No último ele seria mais compacto Sem botões e sem muitos detalhes Vocês se lembram que na parte 2 desse vídeo Eu mostrei a logo antiga da série Onde ela era toda vermelha Com o braço do Ben saltando do zero Então essa aqui é a fase final dela Você pode ver que é a mesma coisa Porém a paleta de cores da versão final Se aplica aqui E o braço saltado ainda continuou Na parte 2 desse vídeo Eu apenas mencionei que vários nomes foram pensados para a série E depois eu coloquei uma curiosidade Que eu não sabia que era desse título Então corrisindo aqui gente Nesse nome que foi pensado para a série Benaldécimo O Benal se transformaria em aliens E sim em 10 diferentes versões alternativas dele mesmo Bom galera Esse é o final de mais um vídeo Se você gostou É claro Não esqueça de deixar o seu Ultra Mega Like Isso mesmo Aqui não é like não Aqui é Ultra Mega Like Tá pirando Porque mano Deu muito Mas muito trabalho mesmo Para fazer a pesquisa desse tema E principalmente na edição Então nada mais justo Que você me ajudar Não é mesmo? É verdade E se você é novo aqui no canal Caiu aqui de paraquedas Clica nesse botãozinho vermelho aí embaixo Para não perder mais nenhum vídeo como esse Tá esperando o que rapá? E se você se interessou pelo curso Método Fanart E quiser dar uma olhada O link estará aqui embaixo na descrição Valeu? Bom, mas então é isso galera Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal Um grande abraço no seu coração É nóis Mario Bros E até mais Tchau Tchau